Império do som de Teresina no Youtube, tá bom? Hoje direto aqui da cidade de Porto, Clube do Vaqueiro, Festa Bonita, organização Maurício Produções A gente continua trazendo muito mais E aí galera no clima, dançando DJ Andrezinho, tá no clima E aí galera de Porto, Clube do Vaqueiro, em nome de Maurício Produções Ô Moraes e Porto, Piauí, aquele direto do Clube do Vaqueiro Vem com o Chico, vem dançar Vem com o Chico, vem dançar Vem com o Chico, vem desde o Brasil Vem com o Chico, vem dançar É, 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 é Bateiro forte, hein Vem comigo, vem com si, vem dançar Estamos aqui, clube do Bateiro, cidade de Porto, via aí Ah, rapaziada, seu time dançando Música bonita Melody Janiarra, ela tá na área, hein Janiarra de Porto, via aí É sucesso, hein E a galera comigo dançando O show continua Hoje o show é aqui, é direto de Porto Música A sequência aqui está demais Ei, SC Janis, rei dos lançamentos, você tá demais, viu, cara? Show de bola, tá aqui com essa galera massa, a Conceição tá na área, tá curtindo, hein? Olha essa! Olha a caravana de porto, dançando e divertindo, clube do vaqueiro! Vem comigo, vem curtir, vem dançar, vamos lá!